Música Depois de um mês de apresentações, a final do FEMU-CAM premiou as três categorias e o resultado final foi uma surpresa. Veja na reportagem. Depois de três semanas de shows na Praça Santos Dumont, os jurados tiveram muito trabalho para chegar aos finalistas. Foi necessária muita técnica para classificar os 15 artistas que se apresentaram ontem na final do FEMU-CAM. A gente olha um todo, um conjunto todo, interpretação, harmonia, ritmo, afinação, presença de pau, um conjunto todo. E até agora o que você viu, tem boas bandas, tem bons músicos, menina louca, grupo 100. Ao todo tiveram 35 inscritos nessa edição. Na categoria de bandas teve sete grupos de rock e até um grupo de pagode. Na categoria sertaneja foram 12 inscritos e na música popular brasileira 15 inscritos. E desse total, 15 foram classificados, que foi o que levou a população a sair de casa nessa noite fria. Até hoje é uma das melhores, para mim está sendo uma das melhores. E já tem aí o seu querido, tem a expectativa de quem vai ganhar hoje? Não posso dizer nada não, porque o ano passado eu fui jurado, né? E esse ano eu não quis, mas eu acho que está difícil aí, viu? Eu estou esperando, tem um amigo meu que vai tocar e vamos ver se ele vai ganhar, né? Está torcendo então? Torcendo para ele, vamos ver. Estou esperando ele curtir, uma ótima música. Está muito bom. Esperando saber quem é o ganhador também? Com certeza. Está na expectativa? Com certeza. Está certo. E assim, para nós o que vence o pagode. Mas teve também quem veio torcer para o pai. Está torcendo, você acha que ele vai ganhar? Acho muito, eu quero um cheque lá em casa, pendurado, lá na parede. Já tem lugar para eu pôr o troféu? Já. A verdade é que o FEMUKAM, em sua terceira edição, já é uma tradição de humorama. E o melhor, valorizando sempre a cultura da cidade e os talentos humoramenses. Nós estamos agora aperfeiçoando cada vez mais esse festival. Eu tenho certeza que os próximos serão mais valorizados ainda, esses participantes. Eu tenho certeza que ganha com isso toda a sociedade humorama. E esse festival passou a fazer parte do calendário oficial do município, né? Então, praticamente, nós encerramos aqui hoje as festividades de comemoração aos 57 anos de humorama. Estou muito contente com tudo isso. Estou contente com esses 57 anos de humorama. Muitas conquistas. Eu acho que a população merece comemorar todas essas conquistas. Mas vamos agora à premiação. Em terceiro lugar, na categoria Banda, ganhou o Cão Latino, levando 600 reais para casa. Em segundo lugar, a banda Mavericks levou 800 reais. E o primeiríssimo lugar ficou com o cover do Legião Urbana, a Simetria, e conseguiu faturar o prêmio de 1.200 reais. Na categoria MPB, o terceiro lugar ficou para a dupla Anne e Fabrício Festa. O segundo, Juraci Ribeiro, conseguiu os 800 reais. E o primeiro lugar ficou para a cantora Glória Menezes, também o prêmio de 1.200 reais. Na categoria Sertanejo, Yara ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, Fernando e Santiago. E o primeiríssimo lugar ficou para o Murilo, que se emocionou na hora de pegar o cheque de 1.200 reais. E o troféu, que vai guardar com carinho. Está muito emocionado? Bastante. Faz quanto tempo você está aqui? Já faz quatro anos. E se preparou muito para essa apresentação de hoje? Preparei demais. Basta uma carreira agora? Vou. Seguei carreira. Para a gente que gosta de rock'n'roll, que gosta de sertanejo, gosta de música popular, está aí, músicos de Umarama, músicos aqui da região também que participaram anteriormente, mas está aí. É uma gama muito grande de profissionais que estão à disposição do público. Vai continuar participando, então? Com certeza. Não, não imaginava, porque assim como eu também, eu canto há muitos anos, tem muita gente aqui que canta há muitos anos, que canta bem, que se dedicaram, que se esforçaram, sabe? Então, eu acho que o primeiro lugar, a gente tem que lembrar sempre de quem está junto com você. Então, a Aline, todas as minhas amigas que cantaram, que tentaram e não conseguiram, eu estou aqui, eu quero lembrar elas, porque o primeiro lugar é muito bom, gente. A gente nunca espera, né? A gente não espera. Mas graças a Deus, conseguiu.